Luz, sim. Quando eu te vejo a voz fica de ao lado Porque tu queres ser assim Maria Delfina, larga a luz, larga a luz, Maria Delfina, larga a luz Luz, senta-te aí rápido nessa cadeira, sim, Maria Delfina Maria Delfina, tu faltas-te tomando um dia desse Desculpa, Luz, sabes uma coisa? Tu és a minha primeira freguilza vipa O que é que vamos confeccionar nessas nelas? Oh Luz, eu vejo o teu programa todas as noites Porque eu tenho gravado, ponho antes de adormecer Mas o programa é para crianças Mas é para isso, é que ela vê É de lambadita, coitadinha Bom, a oferta da casa, o que é que vamos pôr? Um tato? Um péssimo? É só limar Ai, eu é que lima a luz Eu lima a luz Não é apenas para esperar um bocadinho Não é preciso porque tu estás nervosa Porque ela não está nervosa Ela é parva, ela é mesmo assim Sabes porquê? Vou-te explicar uma coisa, Lúcia Ela não é, como nós, as luzes Uma pessoa relacionada com a gente, certo? Não é? Eu, por exemplo Tu sabes a quem é que eu faço o Nelson, Lúcia? Lúcia Sabes a quem é que eu faço o Nelson? O quê? Amandona Amandona! Não se pode dizer isto A mãe ainda vem-me escarra para o chá Na capa do 24 anos Olha, já está marcadinha para o dia 13 Porque ela dia 14 canta E toca, como sabes Aquela mulher, hein? Amiga como sou ela Não me sobe a um palco Sem umas neles Vai a pontem-se aos denos de magalhã E já É fantástico É fantástico Ela é formidável E o marido, o gay Ui Olha Outra Está maluco comigo Olha, sim Olha, sabes que o meu sonho É ser cantora E hoje estou sempre e sempre Muito bem a polir, não é? Baixo a momentidade musical Começo a dizer Baixo a momentidade Canta, 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 canta Depois deslarga-me E eu fico muito cansada Porque eu tenho uma boa voz Por isso é que eles me atualizam Olha Oh Vai a um cássio Fui? Já fui Fui agora àquele cássio Não sei se soubeste-me que houve Para a Emis, o Ainausis Para o Rocky no Rio Aquela coitadinha como tem aquele problema Essa não é bebida? É bebida hidrogada Mas é muito mais bebida Mas pronto Eles estavam com medo Que ela não viesse De maneira que era uma Para o substituir Queres ver como é que o vies? Eu vou-te mostrar Mas Alcina Espera Temos que ter paciência Está bem? Olha, eu depois faço-te-as Um instantinho Largo Que tal? Queres ver? Onde é que o vies? Oh Oh Olha a minha velha Isto é o quê? Filha Trás os leis Isto É uma música Com uma mensagem Muito linda Tensaram que eu fosse Para a reabilitação E eu não vou Não vou Não vou Mas oh Minha filha Tu tens que te mentalizar que és uma grinda verdade e eu. Peixão, peixão, peixão. Eu não tenho tempo. E se o meu pai acha que eu estou bem, pois para a clínica de reabilitação é que eu não vou, não vou, não vou. Então? Olha, ainda bem que a bebida podes vir. Oh, Lucy, anda comigo que eu vou te aprecer um verniz. Ah, já estou tirando isso de cabeça. Por lambada, escolhe um verniz que levas para casa. Ai, filha. Ai, crepe. Nossa, que violente. Ai, filha. Ai, crepe. Ai, filha. Ah, espiga. É que se houver espiga é só chamar o Carlão. Oh, Carlão. Tu não queres fazer parte assim do meu programa? Assim do meu casting, do meu casting, do meu casting. Nossa, que violência. Nossa, que violência.